Olá aluno, seja bem-vindo à nossa aula de correção da semana 2 de matemática. Para essa aula aqui, deixa eu só entrar aqui na página, foi pedido para vocês estarem resolvendo algumas questões de juros simples e compostos, ok? Taxa de atualização também. Então, eu pedi para vocês lerem esse material, assistirem alguns vídeos, ver alguns exemplos, esses exemplos aqui. E por fim, resolver as questões. Aqui nós temos várias questões, a gente começa aqui na questão 4 da apostila, da PET, terceiro ano do ensino médio, pedindo aqui para vocês assistirem esses vídeos. É claro que esse aqui é um vídeo até aqui. Aqui eles erraram nesses links. Aqui só um erro gráfico aqui, tá bom? Aqui é outro vídeo. Então, eu pedi para vocês assistirem esses vídeos, só para poder entender realmente como funciona a matemática financeira, juros simples e compostos. E depois, eu pedi para vocês estarem resolvendo questões do Enem. Aqui é o Enem 2015, fala assim, Um casal realiza um financiamento imobiliário de R$ 180 mil a ser pago em 360 prestações mensais, com taxa de juros efetiva de 1% ao mês. A primeira prestação é paga um mês após a liberação dos recursos e o valor da prestação mensal é de R$ 500,00. Mais juros de 1% sob o saldo devedor. Valor devido antes do pagamento. Observe que a cada pagamento o saldo devedor se reduz em R$ 500,00 e considere que não há prestação em atraso. Efetuando o pagamento dessa forma, o valor em reais a ser pago ao banco na décima prestação é de... E aqui vocês iriam marcar a resposta, ok? Então, o valor da prestação é de R$ 2.255,00. Só que como resolver uma questão dessa? Primeiro aqui, você tem que analisar da seguinte forma, o valor total a ser pago é de R$ 180 mil. Só que isso aqui foi dividido em 360 prestações mensais. De posse aqui de uma calculadora, a gente pode fazer o seguinte, R$ 180 mil dividido por R$ 360,00. Então, observa que deu R$ 500,00. Tá bom? Então, o valor aqui está correto. R$ 180 mil dividido por R$ 360,00, prestações dá R$ 500,00 por mês. Só que ele vai pagar 1% de juros sobre o saldo devedor. Então, se você pegar isso aqui no primeiro mês, no primeiro mês, você vai ter 1% de em matemática é vezes, tá bom? Então, aqui, 1% de R$ 180 mil. Quanto que é 1% de R$ 180 mil? R$ 180 mil dividido por R$ 100,00. Dá R$ 1.800,00. Ah, precisa de calculadora para fazer essa conta? Não, você pode cortar esses dois zeros com esses dois zeros. Então, aqui eu tenho 1.800. Mais 500, que é o valor fixo, eu vou ter 2.300. Esse é o valor da primeira prestação. Por que o valor da primeira prestação? Porque é 1% em cima de R$ 180 mil. Você não pagou nenhum ainda. Aí, agora, ele fala o seguinte, observe que a cada pagamento, o saldo devedor se reduz em R$ 500,00. E considere que não há prestações em atraso. Efetuando o pagamento dessa forma, o valor em reais a ser pago ao banco na décima prestação é de... se você for fazendo isso aqui até chegar na décima, você vai conseguir. Uma outra forma de analisar isso aqui é que, a partir do terceiro mês aqui, você vai perceber que a diferença de um mês para outro é sempre de R$ 5,00. Então, você poderia usar aqui uma PA, uma progressão aritmética, onde a décima prestação, que é o que está pedindo aqui, na décima prestação. Então, a 10 vai ser igual a 1 mais n menos 1 deixa eu apagar aqui A10 é igual a 1 mais n menos 1 vezes R onde a 10, ou seja, o décimo mês, vai ser igual vai ser igual 2.300 que é nosso primeiro termo mais 10 é o n aqui, 10 menos 1 dá 9 vezes a razão que é menos 5 por que menos 5 por que cada vez vai diminuindo 5 aqui no valor então, a gente vai ter aqui a 10 é igual 9 vezes 5 45 então, 2.300 menos 45 2.255 utilizando PA uma outra forma de analisar essa questão é você pegando aqui se é a décima prestação então, significa que você já pagou 9 ok? então, 500 500 vezes 9 9 vezes 0 0 9 vezes 0 9 vezes 0 9 45 então, vai diminuir aqui 4.500 então, se você pegar aqui 180.000 180.000 e subtrair 4.500 você vai ficar com 175.500 175.500 1% disso aqui ou seja, divide isso aqui por 100 vai dar 1.755 pega 1.755 e soma mais 500 que é o valor fixo que você deveria pagar 5 mais 0 5 7 5 12 2.255 tá bom? tanto faz fazer utilizando PA ou utilizando essa lógica aqui a questão 6 diz o seguinte João deve 12 parcelas de 150 reais referente ao cheque especial do seu banco e 5 parcelas de 80 reais referente ao cartão de crédito aí o gerente aqui do banco lhe oferece duas parcelas de desconto no cheque especial caso o João quitasse essa dívida do cheque especial ok ou na mesma condição isto é quitação imediata com 25% de desconto na dívida do cartão de crédito então nós temos aqui uma dívida do cartão e nós temos uma dívida do cheque especial João também poderia renegociar sua dívida em 18 parcelas mensais de 125 sabendo-se desses termos José amigo de João ofereceu-lhe emprestar o dinheiro que julgasse necessário pelo tempo de 18 meses com juros de 25% sobre o total emprestado a opção que dá João o menor gasto seria qual é a opção melhor aqui para João um tipo de questão dessa você precisa de fazer todas essas alternativas tá bom renegociar sua dívida com bancos é uma opção será que é vantajoso para ele qual que é o mais vantajoso se você for renegociar a dívida se o João for renegociar a dívida com o banco ele vai pagar 18 vezes 125 reais por mês então ele vai pagar aqui 2.250 reais ok pega emprestado de José o dinheiro referente a quitação das duas dívidas aqui entra um detalhe a primeira dívida 12 parcelas de 150 que corresponde a 1.800 1.800 e 5 parcelas de 80 que corresponde a 400 reais somando os dois a gente chega num valor de 2.200 reais só que tem um detalhe se ele pegar esse dinheiro emprestado ele não precisa pegar todo esse dinheiro porque o gerente aqui do banco ele deu a opção aqui de pagar o cheque especial o gerente do banco lhe ofereceu duas parcelas de desconto pagando pelo cheque especial então se você for pagar isso aqui à vista você vai ganhar aqui 300 reais desconto então fica com 1.500 reais se você for pagar isso aqui à vista você ganha 25% então 25% de 400 é 100 né 25% de 400 é igual 4 vezes 25 dá 100 bom ou seja você vai ganhar 100 reais desconto aqui então você vai precisar pagar somente 300 1.500 mais 300 dá 1.800 1.800 reais se você pegar esse dinheiro emprestado do amigo aqui ó cadê ofereceu lhe emprestar o dinheiro que julgasse necessário pelo tempo de 18 meses com juros de 25% então você iria pagar 1.800 25% de 1.800 vamos calcular isso aqui 25% quanto que dá isso aqui de 25 vezes 18 então aqui ó ele iria pagar 1.800 mais 450 que daria 2.250 então no final aqui a letra B ele vai pagar no final aqui ó 2.250 o mesmo valor que ele pagaria refinanciando lá pelo banco a letra C recusar o empréstimo de José e pagar todas as parcelas pendentes nos devidos prazos para pagar todas as parcelas pendentes nos devidos prazos ele vai pagar 2.200 ok pegar emprestado de José o dinheiro referente a quitação do cheque especial e pagar as parcelas do cartão de crédito olha só se ele pegar emprestado de José o dinheiro referente a quitação do cheque especial e pagar as parcelas do cartão até que dar mas não vai ser vantajoso pra ele porque ele vai acabar pagando aqui ó 1.500 25% em cima de 1.500 e só vai pagar o cartão cadê o cheque pegar emprestado de José o dinheiro referente a quitação do cartão de crédito a quitação do cartão de crédito é apenas 300 reais então não daria pra pagar as parcelas do cheque especial ok então a melhor opção letra C agora vamos pra questão 7 questão 7 diz o seguinte João deseja comprar um carro cujo preço à vista com todos os descontos possíveis é de 21 mil e esse valor não será reajustado nos próximos meses ele tem 20 mil reais que podem ser aplicados a uma taxa de juros compostos de 2% ao mês e escolhe deixar todo o dinheiro aplicado até que o montante atinja o valor do carro para ter o carro João deverá esperar quanto tempo então isso aqui nós vamos precisar de calcular que juros compostos então nós temos aqui quem é o capital ele quer deixar aplicado 20 mil no banco esse é nosso capital ele precisa de um juros de mil reais porque o valor do veículo é 21 mil se ele tem 20 mil ele precisa de mais mil então esse é nosso juro é o juro que ele precisa então nós temos aqui a taxa de 2% ao mês em juros compostos então nós vamos calcular aqui nosso montante é igual capital que multiplica 1 mais taxa elevado ao tempo então o montante que ele precisa é de 21 mil é igual a capital de 20 mil que multiplica 1 mais a taxa que é de 2% você pode representar assim ou 0,02 isso aqui elevado ao tempo então nós temos eu vou pegar esse 20 aqui e passar dividindo então eu vou ter 21 mil isso está multiplicando eu vou passar dividindo então dividido por 20 mil é igual 1,02 elevado ao tempo isso aqui vai dar 1,05 21 mil dividido por 20 mil ou seja corta os três zeros aqui 21 dividido por 20 dá 1,05 é igual a 1,02 elevado ao tempo pegando aqui nossa primeira alternativa aqui 2 meses e terá a quantia exata 2 meses 1,02 2 vezes isso aqui é igual a 1,04 isso aqui é igual a 1,04 então então 2 meses não dá 3 meses e terá a quantia exata então se eu multiplicar aqui 1,02 novamente eu vou ter 1,06 1,06 1,208 5 se eu pegar isso aqui olha só 1,06 1,06 passou se passou eu vou fazer o seguinte multiplicar isso aqui por 20.000 multiplicando por 20 mil eu vou ter 21.224 e 16 centavos então nossa alternativa três meses e ainda sobrarão aproximadamente 225 reais tá bom essa é a nossa resposta a questão 8 o veículo custava 36.000 e valorizou 8,5 por cento qual o preço atual desse veículo se houve uma valorização aqui você poderia multiplicar aqui ó por 8,5 por cento é uma forma de fazer tá bom então aqui você tem 360 vezes 8,5 3.060 houve uma valorização de 3.060 reais só que o valor do veículo era 36.000 então isso aqui mais 36.000 então você vai ter 39.060 um imóvel valorizou 32 por cento nos últimos anos sabendo que antes a valorização do imóvel o valor do imóvel o valor do imóvel valia 320 mil calcula o valor atual do imóvel esse aqui eu vou pegar 320 mil vezes já que houve uma valorização de 32 por cento o que que é 32 por cento é 32 dividido por 100 isso aqui é a mesma coisa que 0,32 se houve uma valorização então eu coloco 1,32 ou seja isso aqui vale 100 por cento e esse 32 0,32 por cento então 1,32 por cento então pega 3 3 vezes 20 mil vezes 1,32 que dá 422 1.400 ok questão 10 um smartphone custava 5.630 no dia do lançamento um tempo depois o preço teve uma redução de 32 por cento qual o preço atual desse smartphone então aqui eu já vou fazer um pouco diferente também que eu vou pegar aqui o 5.630 existe várias formas de resolver isso aqui tá bom menos 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 32 por cento de quem 32 por cento do valor 5.630 então aqui resolve isso aqui ou seja 5.630 menos isso aqui vai ser igual 3.828 e 40 centavos questão 11 diz o seguinte um investidor comprou ações de uma empresa a 19,80 com baixo desempenho da empresa o valor de suas prestações teve redução de 15 por cento qual é o valor das ações valor de suas ações teve redução de 15 por cento se ele comprou em 19,80 e houve uma redução de 15 por cento é só você calcular 15 por cento de 19,80 depois subtrair 19,80 menos a porcentagem tá bom eu vou fazer assim ó 19,80 menos 15 por cento de 19,80 e 19,80 que isso aqui vai ser igual a 16,83 19,80 que isso aqui vai ser igual a 16,83 uma outra forma de fazer também seria o seguinte ó isso aqui vale 100% é 100% uma ação completa é 19,80 uma ação completa é 19,80 e 85 por cento desse valor vai ser isso aqui tá bom se você pegar aqui ó 19,80 vezes 0,85 16,83 beleza? questão 12 um computador custava 12.778 após o lançamento de um modelo novo o preço caiu para 9.990 qual foi a redução em porcentagem? pessoal uma forma fácil de resolver essas questões de aumentos e descontos percentuais é você pegar aqui ó o valor final vai ser sempre igual a a 1 1 mais a porcentagem vezes o valor inicial se for se for um aumento percentual você usa o sinal de mais se for um desconto percentual você usa o sinal de menos aqui ok? então pode ser mais ou pode ser menos dependendo da questão então isso aqui se você pegar o valor você quer saber o valor final você pega aqui 1 mais a porcentagem vezes o valor inicial ok? é agora nesse caso para essa questão como aqui não tem porcentagem aqui trata de valor né? você pode fazer o seguinte o valor aqui final qual foi a redução em porcentagem? ele quer o valor aqui a redução em porcentagem então se eu pegar aqui ó 9.000 o valor novo dividir pelo valor velho dividir pelo valor velho isso aqui vai ser igual a 0,7818 então aqui transformando em porcentagem isso aqui é igual a 78,18% ok? então aqui a relação do valor novo em função do valor antigo é de 78,18% ou seja houve um uma desvalorização ok? porque o valor novo está menor do que o valor antigo só com a desvalorização de quantos porcento? a redução no caso aqui qual foi a redução em porcentagem? a redução foi de aproximadamente 78 para 100 faltam aqui 22% ok? então simples pega o valor novo divide pelo valor velho aí você consegue encontrar essa relação é claro que eu falei com vocês sobre fator de atualização né? aumentos e descontos então se você tem aqui um fator vamos chamar isso aqui de F se você tem um fator maior que 1 você tem um aumento se você tem um fator menor que 1 você tem um desconto se você tem um fator igual a 1 ou seja não tem variação sem variação ok? nesse caso aqui o fator foi o que? menor do que 1 0,78 se é menor que 1 houve um desconto uma desvalorização uma redução na porcentagem redução de 22% que esse aqui é o valor final aqui ok? mas para a nossa resposta está aqui redução de 22% questão 13 questão 13 questão 13 Alberto pagou 13.600 por um lote de ações alguns meses depois devido a dificuldades financeiras vendeu o lote de ações por 10.200 ou seja ele comprou por 13.600 e vendeu por 10.200 calcule a porcentagem de perda aqui não houve lucro aqui houve perda então vamos utilizar aquela mesma regrinha fator é igual valor novo valor novo dividido pelo valor velho valor antigo 13.600 é igual 0,75 olha só 0,75 é menor que 1 então houve uma desvalorização desconto não houve aumento houve desconto então a porcentagem de perda aqui é de perda é de 25% por que 25% porque o fator aqui ó ou seja a relação do valor novo em função do valor velho é de 75% só lembrando gente isso aqui está em decimal tá bom para transformar isso aqui em porcentagem você coloca o símbolo pega a vírgula que move duas casas para frente coloca o símbolo então ficaria 75% por cento ok porque a vírgula aqui ó uma, duas é a mesma coisa se multiplicar por 100 né então 75% 75% para chegar em 100% faltam 25% está aí a correção nos veremos na nossa próxima aula então o 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